Feliz Dia das Mães 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 Tenho tanta coisa pra falar Não Quero mais de ti me separar Nunca mais Te amo Perdão Por estar sem preocupar E não Ter visto o tempo passar A saudade faz um homem chorrar Por sinto falta Na tua voz De te ouvir Numa canção Do teu olhar Do teu sorriso Sempre me amou Me educou Por mim Me ensinou Sempre me amou Me educou Me ensinou Por mim Te ignorou Mas Mãe Te amo 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 Legenda Adriana Zanotto